Agora vocês vão conhecer um pouco mais a fundo o Hotel Lenheiros, que a gente ficou aqui em São João Delveio. É um hotel bem estruturado, são 32 apartamentos com ar-condicionado, banheiros interessantes e mobília que você vai gostar. E apesar de ficar no centro da cidade, porque está localizado na Avenida Tancredo Neves, é até sossegado. Você consegue dormir tranquilamente, ter uma boa noite de sono, quando vier passear ou trabalhar aqui em São João Delveio. Eu gostei muito, tem ainda essa sala ampla aqui na recepção, tem também computadores e aqui você fica bem instalado com a família ou há negócios. Então veja mais e mais aqui, conheça mais um pouco do Hotel Lenheiros e depois faça as malas e venha viajar com a gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube Viajando com a Toledo, acionar o sininho para receber todas as notificações e dar um joinha para mostrar que gostou. Vamos juntos viajar por Minas e pelo Brasil, desta vez por São João Delveio. Apoio Cultural Pão de Queijo Xodó de Minas A tradição mineira do pão de queijo Pão de Queijo Xodó de Minas